Um oferecimento É que hoje tem baile, certeza eu vou tá lá E todos os caminhos te levam pra RDA E posta foto com as amigas que vai tá lá pra nos trampar Que eu sei, um convite desse e se tentar não vou recusar É que eu te chamei, é que eu te gato Eu tenho dó da quica, da quica, embaixo É que eu te chamei, nossa crua É que eu te gato E foi sem parar Eu tenho dó da quica, da quica, da quica, da quica Eu tenho dó da quica É que hoje tem baile, certeza eu vou tá lá E todos os caminhos te levam pra RDA E posta foto com as amigas que vai tá lá pra nos trampar Que eu sei, um convite desse e se tentar não vou recusar Eu tenho dó da quica, da quica, da quica É que eu te chamei, é que eu te chamei, é que eu te gato Música